A diferença entre uma TV governamental e uma TV pública é que a TV governamental veicula a produção do Estado, a produção do governo, as ideias, a orientação, os pensamentos do governo. E uma TV pública é uma TV independente. Ela é regida por um conselho paritário de representantes da sociedade civil, do governo, dos próprios funcionários da TV. E ela veicula a produção independente, a produção brasileira, a produção que às vezes não encontra canais de difusão. Ela tem um papel importantíssimo também na política do audiovisual, porque ela fortalece a produção audiovisual apresentando alternativas de difusão. E é uma conquista muito recente. No Brasil, a TV comercial, a TV privada, que pertencente a grupos econômicos, a grupos, enfim, privados, surgiu antes da TV pública. E gerou isso que a gente conhece. É uma produção central espalhada do Oiapoque ao Chuí, ou seja, uma cara do Brasil vista de um único ponto de vista. E é preciso, então, que a gente preserve a TV pública com sua independência. É preciso preservar a TV Brasil.